O meu nome é Mónica Oliveira, soube no terceiro ano de Microbiologia da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto. No início do semestre deste ano, decidi entrar para o Clube de Investigadores, o que me forneceu ferramentas cruciais para o trabalho em laboratório e me fez perceber a importância desta experiência para o meu futuro. Neste momento estou a finalizar o projeto que teve início no Clube de Investigadores, o que me facilitou no enriquecimento desta experiência devido à não restrição de limites impostos no início do semestre. Por isso, eu aconselho a frequentar o Clube de Investigadores o quanto antes, porque acho-me mais valia, na medida em que vos ajuda a ganhar a experiência necessária para o trabalho em laboratório e a conseguirem gerir o vosso tempo. Legenda Adriana Zanotto